Por detrás da White Clinic em Miraflores está a experiência de uma equipa que trabalha junta há mais de uma década. O primeiro negócio do médico dentista Miguel Stanley foi a clínica dentária da Lapa, que durou seis anos com sucesso consolidado. Foi o seu trabalho nessa clínica que o projetou para a Ribalta, fez dois programas de televisão em Portugal e um nos Estados Unidos. Ficou conhecido como Dr. White e nunca mais deixou de o ser. O mediatismo alcançado, com os programas nos dois canais generalistas portugueses, fizeram-no sonhar alto. Miguel Stanley abriu uma clínica de estética no edifício de Boluto, em Santos. O White Spa foi pensado em 2008, mas só abriu portas em 2010. Um ano mais tarde, problemas com o fisco e com a segurança social fizeram-no perder a clínica, que entretanto abriu insolvência. O contabilista da empresa foi condenado em janeiro desse ano por burla de 400 mil euros ao White Spa. Mas, rapidamente, a marca White voltou a ganhar vida. Em janeiro de 2012, Miguel Stanley e o investidor que se mantém no anonimato criaram a White Clinic. Sem a dimensão de outros tempos, a clínica tem sete gabinetes, mas nem por isso deixa de faturar milhões. Os tratamentos vão desde uma limpeza simples de 100 euros até um implante com excerto de osso que pode ir até aos 70 mil euros. 60% dos clientes da White Clinic são estrangeiros, principalmente de Angola.